Rodolfo eliminado Rodolfo, excelifique Rodolfo, elimine Rodolfo, elimine Rodolfo, elimine Rodolfo, elimine Rodolfo, elimine Rodolfo, putoche Rodolfo, elimine 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 Tchau! Pou foi lá nao! Tinha mei, pula lá nao! Tô se há mais uma! Roado offo, eliminou! Rodo fô, que que? Opan Gangnam Star! Gangnam Star! Op! Op! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma